Música É a primeira? Música Meio deitado, será que eu sou motivo de investigação? Segui pelas ruas e vi de marcação Quero ver você Assim não dá Eu negava que do curaça saia já do meu pé Juntei o que eu tentei fazer minha mulher Assim não dá Me persegue enquanto eu não saio Será que ela é duro e vi bem? Na internet ela viveu puxar Esse jeito não dá pra aguentar Eu me entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem Brincadão Chega dessa história de bancar a delegada da paixão Delegado Delegado, será que eu sou motivo de investigação? Segui pelas ruas e vi de marcação Assim não dá Delegado, será que eu sou motivo de investigação? Segui pelas ruas e vi de marcação? Segui pelas ruas e vi de marcação Esse jeito não dá Esse jeito não dá pra aguentar Eu me entrego Quero ver Me entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem Brincadão Chega dessa história de bancar a delegada da paixão Quero ver você Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Me entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem Brincadão Chega dessa história de bancar a delegada da paixão Está aí delegada para vocês entenderem Obrigado.